Fala aí galerinha tudo bom aqui quem você fala é galera eu fui ligando para mais um vídeo deste canal continuando aqui com a vida de birubiru e eu pensei bastante e o que eu vou gravar aqui para ficar bem legal sobre as coisas que eu tenho aqui cadê o tec é que está aqui vamos tá fazendo o gen 1 aí para começar tá lá vamos pegar o estábulo aqui vamos pegar o meu zebu o que a gente vai fazer agora para a gente fazer gen 1 tem que tem que se entender uma coisa você precisa de quatro montarias tá não perdão para fazer o gen 3 precisa de quatro montares para fazer o gen 1 o gen 1 principal você vai precisar da sua montaria ok e outra montaria com o mesmo status da sua pode ser feito com status menor pode é aconselhável não tá dá mais para fazer a a gen 1 principal tá então o que acontece aqui nós temos aqui o nosso principal que o nosso dragão de fogo e gelo e eu vou estar jogando o beu zebu dentro do dragão de fogo mas antes desculpa mas antes disso a gente vai preparar o beu zebu tá primeiro você vai equipar ele e agora a gente vai colocar ele em nível 150 e com uma vez 150 clica outra aqui no outro nível 100 e agora mais uma vez nível 150 ok feito isso agora a gente vai botar ração neles você já sabe como funciona o processo de ração e a gente vai estar fazendo aqui vamos abrir aqui vou dar um ordem um ordenar aqui para para vir para cá vamos botar aqui cadê o dedo de deus aqui direitinho então vamos lá primeiro vamos botar ele forração forração apertando a tecla errada vou ligar o dedo de deus para nos ajudar para isso aqui ser mais rápido e vamos lá e botar na primeira ração e e pronto e botar aqui a segunda ração nossa fiquei realmente respirado puta que pariu e lá e fechar aqui a terceira não menos importante pronto e agora aqui a última pronto feito isso vocês vão comparar os status ó 483 483 385 385 563 533 e 498 498 ok feito isso agora a gente vai para a nossa fusão tá vocês vão clicar onde agora vocês vão clicar no dragão de fogo que é a sua principal e vai clicar em fundir vai abrir essa telinha aqui vocês vão pegar o caso o beuzebú aqui e vai jogar aqui como montaria secundária depois disso você só precisa ter uma quantidade desses itens aqui lembrando que quando você compra o pacote você já ganha uma quantidade aí você vai botar 33 aí você vai botar 33 no primeiro e 15 no segundo e você vai começar a clicar marcar aqui pronto fizemos o nosso gen 1 vamos equipar olha que fácil e pronto e agora a gente tem 1.5kk de ataque 1.8 1.8 barra 1.88 de defesa ok bom eu poderia terminar esse 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 vídeo aqui mas você sabe que aqui a gente faz várias coisas ao mesmo tempo então a gente vai estar upando mais um pouco aqui do sistema de alma draconiana já que a gente está aqui né não custa nada e vamos opa não aqui não cancela fica aqui esse aqui e vamos upar um pouco mais já uma draconiana para ficar mac ok desculpa pela sequência assim de tosse e tal é porque realmente eu acho que estou ficando muito resfriado e eu tenho que aproveitar enquanto eu não estou muito estou só um pouco para gravar bastante vídeos para vocês e assim gera bastante conteúdo lembrando que os vídeos saem todos os dias duas vezes por dia primeiro meio dia e o segundo 8 horas da noite se você ainda não é inscrito se inscreve ativa o sininho para receber as notificações se inscreve no canal que é extremamente importante lembrando que assim que a gente chegar a 400 inscritos a gente vai ter um sorteio de 1000D na junção do S1 do asa de cristal 2 ok então é isso agora vamos lá não sei se a gente vai conseguir pegar essa alma draconiana aqui nível 10 mas a gente vai tentar né a gente é desse a gente tenta sempre pensamento positivo a gente está aqui com 150k de cash quando a gente pegar elite level 300 a gente vai pegar mais 200k de cash e aí a gente vai começar a ficar suave no jogo já para a gente fazer as nossas coisinhas aqui que a gente precisa de um pouco está dando um pouco de leg no servidor não sei o que aconteceu mas uns 10 minutos atrás bateu 28 de ms do nada não fui só eu tive outras pessoas que estavam no discord que também tiveram o mesmo problema e é complicado mas graças a Deus normalizou bom chegamos aqui ao nível 9 vou dar um ordenar aqui e o que que acontece e agora eu tenho que até ver um negócio aqui deixa eu ver como é que está gasto e ganho é 480 e eu estava pensando no negócio aqui que é muito importante que é o que? eu habilitei aqui a constelação e eu percebi que tem dois itens aqui que são excelentes eu já poderia fazer de cara um é o amuleto e o outro é a arma então a gente vai fazer aqui deixa eu ver vamos fazer isso aqui que é sucesso então deixa eu achar aqui a gente vai estar fazendo dois itens na constelação que na minha opinião são os dois melhores para começar e depois a gente faz o restante mas por enquanto agora a gente vai fazer esse bom primeiro amuleto eu vou precisar de 66 66 do amuleto e espada, espada aqui vou precisar de mais 66 tá? feito isso agora eu vou precisar de 110 para o primeiro e 110 para o segundo pronto feito isso vamos vir aqui e vamos lá vamos fazer 2 que a gente precisa de 2 1 e 2 vamos aqui na armadura não espada vamos fazer 2 1 1 e 2 feito isso a gente vai vir aqui em constelação vai vir aqui em despertar e vamos despertar 1 e 2 e a mesma coisa aqui na espada 1 e 2 tá bom? na semana passada teve um evento muito bom que dropou muito item de fusão eu vim aqui no amigo e comprei alguns talismãs de fusão então vamos lá agora aqui e fazer fusão para cada um precisa de 45 eu não tenho tantos, deixa eu ver se eu consigo comprar aqui vamos ver compro bem a gente já tem ó a gente consegue até fazer 1 só que a gente precisa de mais 1 no caso caramba o maluco vip 8 como é que esse cara vip 8 só tem isso? olha isso nossa senhora então tá né ó o maluco falou aqui que vende vou jogar um preço bem lá embaixo pago 10g cara tá até caro baú L1 como é que os cara vip 8 velho e os cara é tão fraco cê é louco vai entender né cadê o cara para vender cara que demora para o maluco aparecer enquanto o maluco não aparece vamos fazer o seguinte vou botar geral aqui para ver se ele responde vamos aqui no baú a gente tem alguns super talismã então a gente vai clicar aqui e botar aqui tá vamos fazer primeiro esse aqui que é o amuleto que dá tenacidade então infundir feito isso tô aqui em constelação vai em fusão de novo vamos procurar aqui amuleto e vamos começar a encantar vai gastar um gold da porra vai mas pensa que é por uma boa causa tá opa deu para pegar até o até o 8 dá até na cidade maneira deixa eu ver se eu tenho um item aqui para encantar não não tenho não aqui não tem paciência né mas não tem problema vamos equipar ele por enquanto vai dar uma moralzinha para a gente e agora ficou só a mercê do maluco aparecer para eu poder encantar o outro enquanto isso não acontece a gente barda isso aqui deixa isso aqui separado tá bom feito isso a gente já fez o gen1 já fez com desculpa com instelação e agora para a gente ficar suave falar que a gente nem deu uma rodadinha na roleta vamos dar uma rodadinha aqui no tesouro tá só um pouquinho nada para exagerar não tá só um pouquinho então vamos lá aqui uma perna da tormenta ó pedra do rei volcroy moleque boa pra gente boa boa acho que a gente não tinha ainda né rotinho não tinha não pedra do rei volcroy deu um boom ó vamos lá outra pedra do rei volcroy agora foi inútil pena da tormenta de novo pacotão da sorte jeep game soul cápsula do tempo outro pacotão da sorte gema brutal de velocidade atualização de pixel superior aí gema de controle essa aqui é a mac tocha deixa eu ver aqui 40 mil a gente tava com 60 né isso aí enquanto aqui tá bom né já deu um boom maneiro aqui gastei mais um cashzinho tá top agora que a gente fez isso o maluco não aparece vou anunciar de novo pra ver se alguém alguém vende vamos usar o cofre aqui pra guardar alguma coisa aqui aqui não precisa não pode ir lá fora que não uso mais temos aqui mais 40 pra portão da sorte temos algumas asas vinculadas e desvinculadas temos uma porrada de coisa aqui e aqui por enquanto é isso pedra mágica pixel normal, pixel superior e essas duas porra e o cara não chega enquanto ele não chega paciência né chegou maluco não chegou não então isso aí a gente vai ficar por isso mesmo tá não adianta nada eu ficar esperando o maluco e senão a gente vai ficar aqui pra sempre e não vai chegar a lugar nenhum tá bom vamos lá depois eu pego a recompensa de 5 antes de pegar a recompensa de 500 já cheguei aqui já até passei 17 6, 12, 15 é não chega já contei nem espaço pra guardar qualquer coisa vou jogar essa aqui fora um ethereum acho que agora chega hein essa cápsula do tempo aqui lixo pode jogar fora deixa eu ver aqui cadê aqui e aqui um um bom maneiro o maluco não aparece ninguém aparece pra falar nada fazer o que né? paciência não tem problema ok? 10 caralho comprar contas falei 10 tá com probleminha? 10 cadê o item? cadê o maluco? ah, cadê a porra do item? caraca, é tanta coisa que eu fico perdidinho cadê o maluco? aqui aqui ó, 10 desse vai meu filho agiliza essa bagaça aí, tá demorando muito caramba o maluco é muito enrolado puta que pariu foda meu irmão foda nossa, o maluco enrola muito bora meu irmão funciona essa bagaça aí? tem que dar troca em você mesmo? não consegue abrir comércio não? ai meu filho vê se funciona a cabeça aí? bora meu irmão tô com pressa isso ai meu Deus do céu eu odeio gente lerda bora meu irmão agiliza caramba meu irmão olha que maluco lento bora meu irmão, bora, bora agiliza, agiliza ah mano, eu vou pausar aqui e já volto esse maluco é muito lerdo 40 minutos depois vamos lá agora a gente já conseguiu constelação fusão vamos fundir aqui a arma tá? e... cadê a arma? arma, arma espada tá aqui aumentar aqui uma botei no baú o restante deixa eu ver aqui botei, acho que dá pra dar mais um up dá pra dar mais um up dá pra dar mais um up e com isso a gente dá uma concluída não concluída mas já dá um up maneiro aí na constelação bonitona então a gente já fica um pouquinho mais forte, tá? e depois a gente volta o pano restante da constelação mas por enquanto é isso, tá? é só pra quebrar um galho só pra quebrar um galho por enquanto feito isso vamos ver o que mais temos aqui pra fazer não, é só isso mesmo tá? por enquanto é só isso bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal não se esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha, partiu!